Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Espero que venha aqui, quem fala é o professor Tiago Imbira e seja muito bem-vindo ao canal Matemática. Vamos a mais uma resolução de questão da prova da EAM, aplicada em 2020, modelo amarelo, questão 31, beleza? Então, chega mais denunciado, olha só. Ao resolver a equação 6.445 ao quadrado mais 3x igual a 6.446 ao quadrado, encontraremos para x no número inteiro, tal que a soma dos seus algarismos é igual ao like, que você vai deixar nesse vídeo aí, né? Também se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações para sempre ser avisado assim que o Matemática tiver um novo conteúdo e pode colocar nos comentários aí se for com alguma dúvida, tá? Durante a resolução. Então, chega mais, galera, olha só. Eu tenho aqui 6.445 ao quadrado mais 3x igual a 6.446 ao quadrado. Então, eu vou começar isolando aqui na variável x. Então, fica 3x igual a 6.446 ao quadrado menos 6.445 ao quadrado. Perfeito? E se você olhar para essa brincadeira aqui, olha o que vai acontecer, galera. Você tem A ao quadrado menos B ao quadrado. Você lembra aqui das aulas de fatoração algébrica? Quanto que é isso aqui? Isso é o produto de A mais B por A menos B, não é verdade? Então, ou seja, você tem o produto da soma pela diferença que acaba gerando essa diferença de quadrados aqui. Show de bola? Então, para evitar que eu faça 6.446 ao quadrado, 6.445 ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa diferença de quadrados e vou abrir no produto da soma pela diferença. Então, isso vai ficar 6.446 mais 6.445, que multiplica 6.446 menos 6.445. Perfeito? Essa diferença aqui é 1, não é? Pô, show de bola. Então, essa brincadeira aqui deu 1, 1. Quando eu multiplicar para esse cara 1 seno do elemento neutro da multiplicação, ocorreu a multiplicação. Então, essa brincadeira vai ficar 3x igual a... Agora, tome de conta, hein? 6 mais 5, 11. Vem 1 aqui, 1, 4, 5. 5, 4, 9. Show. 4, 4, 8. E 6 e 6, 12. Perfeito? Aí, agora eu venho aqui e divido tudo por 3. Então, x vai ficar igual a 12.891 dividido por 3, beleza? Então, galera, dividindo esse cara por 3, essa brincadeira aqui vai ficar quanto? Eu vou ter que x é igual a 4, 2, 9, 7. Então, x deu 4.297. Aí, ele pede a soma dos algarismos que compõem x, não é? Então, o que eu quero é 4 mais 2 mais 9 mais 7, beleza? Agora, 4 mais 2, 6. 6 mais 9, 15. E 15 mais 7, 22, que vai bater com o nosso gabarito aqui, que é a letra C. Show de bola, rapaziada? Então, espero que você tenha curtido o vídeo aí, está vendo? Resolução bem facilitada para você nessa reta aí de preparação. Não sei se você está no começo da preparação, no final, mas eu tenho certeza que esse exercício vai te ajudar bastante na preparação para a sua prova, valeu? Então, estamos de um taço. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.